Bora falar agora sobre o São Paulo, Rafinha pode adiar sua aposentadoria? Essa especulação tem surgido nas redes sociais, vale a lembrança de que o atleta que já havia anunciado que pararia em 2024, primeiro ele falou em parar em julho, acabou estendendo essa programação para dezembro e agora a especulação é de que ele pode ficar para 2025. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o diretor do departamento de futebol para saber, vocês já tem conversas com Rafinha para a extensão desse contrato? A outra pessoa assegurou que não, absolutamente nada foi debatido. A decisão é do Rafinha, se o Rafinha disser para o São Paulo que pretende continuar por mais um ano, o tricolor aceita a prorrogação do contrato de forma imediata, até porque há um entendimento de que ele é super importante dentro e especialmente fora do campo. Você nem deve ter visto o Rafinha jogar com tanta frequência, por conta de uma série de lesões ele tem ficado mais ausente do que presente, mas a percepção interna de que o Rafinha agrega demais, especialmente no dia a dia, na disciplina, no comportamento, enfim, se depender dos dirigentes do São Paulo, esse contrato será sim renovado. Só mais uma sobre o tricolor, o adversário do São Paulo na próxima fase da Libertadores, já tem dois reforços confirmados, são, primeiro contar quem é o adversário, o Nacional do Uruguai, os reforços confirmados do zagueiro Coates, além do Erasmo, e existem tratativas avançadas para que Nico Lopes, uruguaio que já foi do Internacional, também se junte aos demais e se torne reforço do Nacional. Obrigado. 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 Obrigado.